Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E sempre que eu posso, eu gosto de bater um papo com vocês ao ar livre, mas sempre trazendo assuntos de muita concretude, de muita ligação com a realidade no nosso dia a dia. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso portal também, dê um cliquezinho no cantinho. Se gostar dos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, com vídeos para vir para cá também. E não esqueça de mandar os seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, enfim, um joinha, aquele protocolo de sempre. Hoje eu quero trazer para vocês alguns fatos que são extremamente positivos e nos trazem um otimismo. Não que eu seja romântico, acreditando que de uma hora para outra a situação na civilização mundial vai melhorar. Não. O processo civilizatório é lento, nós somos aqui uma pequena passagem no meio dessa história tão grande, mas é importante a gente dar a nossa contribuição. Muitas das coisas que a gente vai deixar como legado, a gente não vai conseguir usufruir. Mas não importa. A gente está fazendo o melhor porque a gente acredita que é importante ajudar com que as coisas caminhem para o bem, que a gente possa ajudar que o homem seja mais feliz, seja mais humano, possa cada vez mais fazer jus a ter nascido, cada vez mais contribuir para um mundo melhor. Enfim, eu tenho certeza que você acredita nisso também, por isso que a gente está aqui no nosso portal. E eu quero chamar a atenção de alguns episódios que começaram especificamente numa data, dia 20 de janeiro de 2021, que foi a posse do novo presidente norte-americano. O que isso representou para o mundo? Muita gente ainda não se deu conta. Gente, nós cruzamos um marco importantíssimo e temos que continuar, depois de ter cruzado esse marco, na mesma direção, que foi essa derrota do ex-presidente Trump e também, na sua sequência, o banimento da figura das grandes redes sociais, dos grandes conglomerados. E, por consequência, toda a nutrição que ele dava aos grupos que surgiram como cogumelos ao longo desse tronco tão apodrecido. E essas redes começam a perder também cada vez mais espaço na civilização. E aqui no Brasil a gente teve o reflexo disso e o fato mais concreto foi a retirada do ar desse grupo aí, do pessoal da Terça Livre. Eles vão se organizar, eles vão tentar, enfim, continuar ainda trazendo novos elementos para manter a insanidade que eles conseguiram construir no nosso país. Mas a insanidade está sendo agora combatida não por pessoas comuns ou por situações intuitivas, não. As estruturas das redes sociais perceberam, assim como um grande laboratório repleto de ratinhos, que se os ratinhos começam a comer uns aos outros, tem uma hora que não sobra mais ratinho ou não sobra o que controlar. Minha sobrinha, hoje de manhã cedo, ela comentou comigo um episódio que aconteceu no reality show desses aí, que você já sabe do que eu estou falando, né? Onde teve lá uma situação, um conflito, uma briga, enfim, o cara foi excluído ou se excluiu, uma coisa assim. Então, isso tem a ver com esse nosso papo, porque essas estruturas, elas são montadas, mas elas têm regramentos que precisam ser cumpridos para que o próprio modelo do negócio ali, a própria razão de existir do negócio, não acabe. Então, se todo mundo pode fazer alguma coisa dentro do ambiente que está sendo parcialmente controlado ou bastante controlado, vai ter uma hora que o descontrole vai acabar ultrapassando o domínio ou vencendo qualquer tipo de controle que seja possível ser feito em cima de uma estrutura como essa. Assim são as redes sociais também. Se percebeu que os elementos desagregadores com as fake news, com as mentiras, e mentiras que retroalimentam mentiras, isso causa uma grande perturbação civilizatória. E não é por outra razão que esses grupos identificados estão sendo banidos, porque eles são os ratinhos contaminados, os ratinhos doentes que perturbariam a manutenção desse status quo, dessa estrutura de poder que sempre favoreceu grupos econômicos, mas mesmo os grupos econômicos precisam de um tipo de ordem para perpetuarem-se. Gente, vocês imaginem como era na época da escravidão. Era o mesmo tipo de ideologia controlando a sociedade, controlando os segmentos e, sobretudo, reprimindo e mantendo os seres humanos em cativeiros. A elite que sempre manteve esse tipo de estrutura, ela está viva no Brasil, está viva em vários lugares no mundo. Felizmente, dentro dessa boa nova, que é a retirada dos ratinhos contaminados, os ratinhos doentes das redes sociais, e isso vai continuar a acontecer, nós temos a exibição, nesse tipo de situação, de um conflito de classes histórico. Hoje, enquanto eu estou falando com vocês, está acontecendo eleições lá no Equador. São eleições onde o modelo neoliberal que massacrou o povo equatoriano, agora, nesse último ano, mais de dois milhões de equatorianos foram jogados abaixo da linha da miséria. No Equador, que é um país que tem quase 20 milhões de habitantes, mais ou menos isso. E eles hoje vão, certamente, eleger um novo presidente. O favorito lá, o André Ruiz, o Ruaz, ele tem 35 anos e parece que vai ganhar as eleições. Se bobear, ganha até no primeiro turno. Isso vai representar a derrota de um modelo, mas é um modelo que tem uma oligarquia de ultradireita, que quer manter o sistema de ultradireita, que massacra a maior parte do povo equatoriano, no poder. Como foi na Bolívia. Também houve um conflito de classes, onde as elites de Santa Cruz de la Sierra, de la Paz, queriam que se mantivesse no poder. Os golpistas, que fizeram ali a usurpação do poder, já rapidamente colocaram toda a política econômica da Bolívia em direção aos interesses transnacionais, e deixaram ali o povo boliviano escanteado. No Chile, o modelo neoliberal está sendo absolutamente confrontado com as manifestações de milhões de pessoas que a gente viu no ano passado, no ano retrasado. Eles vão ter agora uma Assembleia Constituinte. E o modelo econômico no Chile também vai ser balançado, vai ser modificado. Mas as elites chilenas também querem manter essa mesma estrutura. Tem sido assim em vários países ao longo da história. Se a gente for entrar na Venezuela, nós vamos ver que a Venezuela, ao longo da história toda, também foi comandada por elites que não se importavam com o povo venezuelano. Com a ascensão de Hugo Chaves na Venezuela, se teve uma modificação dessa balança. Obviamente que o modelo capitalista, o sistema capitalista mundial, de alguns governos que sempre usufruíram do petróleo venezuelano, não gostaram disso. E fazem uma campanha permanente para destroçar o governo venezuelano, não porque eles querem direitos humanos ou democracia na Venezuela. Quando você olha o sistema norte-americano, qual é a razão, qual é a legitimidade que eles têm de falar em democracia em qualquer outro país? Eles querem roubar o petróleo do povo venezuelano. Mas eu não quero entrar aqui na Venezuela. Eu quero só mostrar que também há na Venezuela, e sempre houve, aquilo que se reproduz em outros países também. Conflito de elites econômicas e escravocratas contra os interesses do seu povo. Na Argentina houve uma derrota também dessas elites com a ascensão de Alberto Fernandes. E esse processo tende a acontecer em outras nações, daí as nossas boas novas. Aqui no Brasil a gente precisa ter mais cuidado, porque se nós fizermos avaliações equivocadas sobre o processo político, a gente oferece ao adversário, a esse grupo que nutre tanto os grupos de ultradireita, os grupos econômicos no Brasil, a gente oferece a oportunidade de eles ficarem mais um mandato. E aí preciso ter muita responsabilidade nessa hora. Preciso que a gente discuta os temas das eleições de 2022 sem preferências pessoais, Eu vi que ontem, quando eu falei do Haddad, que foi lançado pelo ex-presidente Lula, esse fato já criou uma série de críticas em personagens da esquerda, como foi uma crítica que o Boulos falou. Uma coisa muito básica. É hora de colocar o nome agora, sem a gente estudar quais são as condições que a sociedade brasileira está passando nesse momento. Será que a sociedade brasileira acabou com todo o preconceito que tinha em relação à esquerda, e, sobretudo, ao ex-presidente Lula e a quem ele possa vir a indicar? Gente, a gente tem que entender que o Brasil funciona como... a gente tem que tratá-lo, melhor dizendo assim, como se fosse uma criança. Uma criança que fosse capaz de levar uma mensagem para o outro lado, de um grande canal, de um grande oceano, de um grande mar, para levar boas novas, para levar uma mensagem que libertaria o nosso país, libertaria o nosso povo. Então, se você está com o seu filho na beira do mar ali e você percebe que ele sabe nadar, que ele pode chegar até a metade com tranquilidade, mas você não tem certeza que ele vai chegar do outro lado, você vai querer que o seu filho pegue essa mensagem para arriscar desse modo? Ou você vai tentar ver, dentre os filhos que a gente tem, ou das crianças que a gente possuir, que a gente tiver nas nossas mãos, quem está mais preparado para vencer esse obstáculo? Quem estudou melhor? Quem pode receber mais sopros? Quem pode receber mais incentivo? Quem pode receber algum tipo de apoio, inclusive de pessoas ou de agentes que sempre atuaram de forma contrária? Se a gente não fizer esse exercício, a gente vai entregar ao nosso país, à nossa criança, nesse oceano e ela vai se afogar novamente. Então, é necessário a gente entender quais são as forças políticas que atuam no processo político brasileiro, qual é a força que essas igrejas neopentecostais têm, como é que se faz para vencer esse obstáculo político, qual é a preferência dos grandes meios de comunicação, o que eles construíram no imaginário popular, a força das redes sociais, qual foi o sentimento que essas forças criaram na população brasileira e quais são os interesses em jogo no meio dessa história toda. Se a gente não ficar, não decifrar todos esses enigmas, a gente corre o risco de quebrar a cara mais uma vez nosso país e ficarmos debatendo aqui insanidades no cotidiano. É necessário que a esquerda faça estudos, pesquisas qualitativas, tentando identificar o que cada grupo social, como cada grupo percebe a realidade do nosso país, entender as pessoas que recebem algum tipo de benefício de programa social, como essas pessoas reagem politicamente e eleitoralmente por conta desse programa. Enfim, a gente precisa analisar objetivamente o que pensa cada setor da sociedade brasileira para estabelecer uma estratégia, um programa e uma sensibilização da maior parte dos brasileiros. Se a gente não fizer isso, a gente agora agarrar nome e é com esse que eu vou e não vamos modificar e não vamos fazer absolutamente nada para retirá-lo do lugar, está passando a moto aqui, mas vamos seguir em frente aqui. Se a gente não estudar esse assunto de uma forma muito consciente, a gente vai quebrar a cara mais uma vez. Bom, em relação ao programa de ontem, gente, então fica dado o recado aí para a gente aprofundar o debate. Nosso espaço aqui é para isso. Eu quero é contribuir com o debate. Eu quero chamar a atenção das pessoas que têm um pensamento muito fixo no setor, ou num personagem, ou numa corrente política, para examinarem qual será a situação mais consequente que nós todos temos que tomar para enfrentar tudo aquilo que a gente está vendo no nosso país. Uma questão que precisa ser observada também é como funcionarão as Forças Armadas no meio dessa história toda. Porque as Forças Armadas foram corrompidas de uma forma crucial. A gente está vendo esses generais dentro do governo Bolsonaro e eles espelham o que de pior a gente tem dentro das Forças Armadas. A fala que eu coloquei para vocês do general Mourão, que tem que ter um projeto no nosso país de combater o comunismo ateu, para que o comunismo ateu não entre nas nossas casas, isso dá conta para a gente de quão essas pessoas são mal formadas e elas são desorientadas ou até estão a serviço de estruturas que beneficiam grandes setores aqui no nosso país. De repente, se generais todos terem virado, virado, né, generais neoliberais, gente, a motinha passando mais uma vez aqui. Essa estrutura de generais neoliberais, ou esse grupamento de generais neoliberais, é uma aberração que, sem limites, né, você tem um grupo de militares, são servidores públicos, a serviço da nação, da sociedade civil, que se nutriram a vida inteira, com dinheiro público, e de repente todos eles viraram cientistas sociais, a favor do neoliberalismo. Gente, tem gato dentro dessa tuba. Essa gente não pode ter se convertido ideologicamente, não pode ter se convertido economicamente a pessoas que estão entregando o nosso país sem nenhum tipo de motivação que a gente não conseguiu identificar ainda, né. Então, gente, estão colocadas as questões aí. Espero que eu tenha ajudado a mexer com a tua cabeça sobre essas questões políticas, mas os tempos estão soprando a favor das grandes maiorias que estão sendo massacradas ao longo da história durante tanto tempo, né. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Desculpem o barulho aqui, mas foi o que a gente deu para fazer hoje, tá bom? Um grande abraço. Tchau.